Ei, garota Voltando ao assunto, já pode tirar a roupa Ei, garota Quero aproveitar o tempo e não ficar à toa Ei, garota Pode vir sem medo, eu prometo que a vida é boa Ei, garota Voltando ao assunto, já pode tirar a roupa Moça, deixa eu te dizer Sabe, hoje mesmo eu queria você Então moça, deixa eu te contar Nega larga tudo e deixa a vida nos levar Pra onde ela quiser, só segue o seu caminho E se você quiser, nós dá um fininho Até amanhecer, nós bota pra fuder Se o vizinho me encher, pois é, fazer o quê? A vida é bela mesmo como a bela fera Talvez só seja coisa da minha cabeça Talvez só seja coisa de uma nova era Ou talvez até amanhã eu já esqueça Como é bela, olha pra imensidão azul Tipo o desenho das nuvens no céu Delicadas, tipo as curvas do seu corpo nu Desenhadas na folha de um papel A vida é muito louca pra ter Todos esses sons pra te cantar É que das vezes eu só penso no você E morro de medo disso acabar Ah meu Deus, que coisa louca Hoje eu só queria beijar a sua boca Tentar roubar um beijo na emoção E você foi lá e roubou meu coração E eu tocando violão, tentando não errar o tom Cê dança em cima do som Tipo as mina do Leblon Nós suma outro marrom Nós dois juntos vai dar bom Tu me chama de John, John Ei garota Volta no assunto, já pode tirar a roupa Ei garota Quero aproveitar o tempo e não ficar à toa Ei garota Pode vim sem medo, eu prometo que a vida é boa Ei garota Volta no assunto, já pode tirar a roupa Me pega a noite toda pensando em seus olhos Se avisa que me passa um sentimento bom Queria ver se o fogo esquenta nossos corpos Até hoje minha camisa tem marca do seu batom Vou descrever tudo que penso, faço passo Numa letra que eu nunca acabei de compor Saudade da calma que tem no teu abraço Escrevi, assinei e dediquei com muito amor Meu bem, se eu lembro de você, fico contando as horas Longe do seu carinho, eu me vejo sem chão Você é uma deusa, fé que sou eu quem te adora Conheço suas curvas na palma da mão Um sorriso sem graça até repir os poros O tempo todo o pensamento tá em você Você sabe que é só pra você que tem olhos Sou um cara de sorte, meu medo é te perder Tarei te esperando aqui Duvidas nunca vão te deixar Fico sem de te sentir Dá pra acreditar Eu sigo bem nessa vida louca Se te faço feliz, o papo te toca Tudo bem, cê ainda não sabe amar É só uma questão de tempo pra se acostumar Debaixo dos lençol, nós se entende Se querem nos fuder, tem que fuder melhor que a gente Que brisa que cê fez na minha mente Vale a pena ver de novo Nós dois juntos é tela quente